Agora conta pra gente que o pessoal deve estar curioso, o seu número, eu não gravei, né? Porque vamos recebendo cada candidato, eles mostrando a sua proposta. E a gente quer aqui nessa oportunidade, Cláudia, que você fale, além disso, o que uma policial do Estado de São Paulo, porque você é candidato estadual, então você não vai trabalhar só em americano, não é isso? É, não. Caso seja eleita, você vai ter uma vasta área. O que você pretende? Trazer de bom pra esse povo sofrido, porque o Estado de São Paulo é onde corre o dinheiro. Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou lá pro Paraná, porque lá a casa é mais barata. Gente, em São Paulo tá difícil, e no Paraná? Qual é? O que você tem pra falar pra esse pessoal? Porque tá todo mundo querendo, e tá aí, né? Em outubro. Sim, tá chegando. Agora é a hora, né? Sim. Além dessa dificuldade na nossa... com a mulher, né? Eu me preocupo, o homem também, né? Tá matando também, né? Sim. As mulheres também começam a matar, né, gente? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Faz amor, né? Faz amor. É horrível tudo isso, sabe? Eu, eu me choco. A cada dia que eu vejo um fato. E aí, Duda? Pessoal? Ó, a Tereza Silvia tá assistindo, a Bianca Leal, a Camila Castro e várias pessoas que estão assistindo a gente. Beijo, beijo. Beijo pra vocês. Beijo pra todo mundo. Tenho certeza que são meninas que pensam como a gente. Minha, a Bianca é minha filha, a Bianca Leal. Beijo. São pessoas que querem, né? Ficar bem e ficar viva. A preocupação da gente hoje é se manter viva, né? É, Silvinha. Eu falo assim que eu acho que tem que começar nessa nova geração. Essa nova geração já tem. O que seria interessante, hoje em dia tem um programa na rede estadual e nos particulares também, que é o ProERD. Sim. Que é o programa. Você fez, né, Dudinha? Fiz, sim. É o ProERD. É interessante. É um preventivo, né? Eu falo, por que que não teria, então, um preventivo, uma aula com psicólogos? Sim. Seria interessante ter uma aula desde o primeiro ano lá, um acompanhamento toda semana, um psicólogo ali, é grade, fazer parte da grade curricular daquele aluno. Aí fazer palestras, prevenir. Eu falo assim que tudo começa na infância, existem alguns traumas que vem de bebezinho. Isso tem que ir tratando, deixe lá de baixo, deixe lá de baixo. Porque quando chega na fase adulta, aí vai ter, às vezes, a violência. Sim. Porque vi o pai batendo na mãe, muitas vezes. Ele foi criado desse jeito, entendeu? Ele não teve um suporte no altar. Hoje em dia você vai tentar uma consulta num hospital público pra psicólogo. É um mês, dois meses. Então, eu falo, olha só como que engloba tudo. Segurança, educação e saúde. Tá tudo interligado. Então, a gente tem que trabalhar com pessoas boas e competentes ali dentro, sabe? Eu acredito, eu acredito de verdade que o partido que eu estou, né? São pessoas competentes, eu não tenho dúvida disso, sabe? Eu acho que o Brasil, eu acho não, eu não tenho dúvida. O Brasil precisa de mudança. Sem dúvida, isso é fato. Vamos acreditar no novo? Vamos acreditar nessa mudança? Vamos apostar no novo, né? O pessoal que ficou comentando comigo esses dias, mas Claudinha, você, né, esse jeito simples, assim, sou e eu vou continuar sendo. É a minha essência, é a minha criação, né? A gente não pode mudar. Mas vamos pensar nessa possibilidade de começar um preventivo na infância. Gostei, porque a escola, todo mundo precisa de um psicólogo, de ter esse acompanhamento. Quantos adultos doentes que não assumem? Porque o maior doente não é o que se trata, é o que não assume. Sim, com certeza. Porque ele não assume, então ele coloca a culpa de quem? O outro que está próximo. Eu estou aqui, eu estou assim porque a culpa é sua. Ele é o doente da situação. Só que ele não quer se tratar, não aceita. E se colocar de bebezinho, já de pequenininho, na escola, no primeiro ano, no parquinho, ele vai aceitar depois. Ele não vai precisar aceitar porque a cabeça dele já está arrumada. É, não é isso? Ali ele vai aprender, tipo assim, se amar em primeiro lugar. Sim. Que é onde a gente entra, né? Você falou, né? Eu amo o meu marido. Eu prefiro ver ele longe do que morto. Sim. Porque você se ama em primeiro lugar, então, fala assim, eu me garanto, eu, né? Sim. E eu falo assim, eu uso uma frase para a minha vida. Até está no meu status do WhatsApp. Eu coloquei assim, ó. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Sim. Mas, eu falo assim, eu tenho os meus amigos, né? E é Deus. Deus na minha vida. Então, vamos lutar, vamos batalhar, vamos buscar e vamos manter longe. Então, se você acha que você vai matar, meus, mantenha longe, né? Não precisa chegar nesse ponto. Mas, as pessoas têm que ter esse discernimento lá atrás, lá embaixo. Poxa, aí eu me amo. Se a pessoa não quer ficar comigo, eu vou respeitar. Sim. Tem aquele caso também, acho que foi uns 15 dias atrás, aquele advogado. Por isso que eu falo que a violência doméstica, ela não tem classe social. Não tem. Ela tanto está na classe baixa, como na classe alta. Aquele advogado que bateu a mulher, espancou e depois ainda jogou ela na porta da... Sim. Meu Deus, que absurdo. E o que mais me chocou naquilo, toda aquela situação que a gente viu o vídeo, contamos, foi que chega uma hora que ele faz aquilo, ele perde o raciocínio dele, que ele busca o corpo, arrasta, leva no elevador, sobe o corpo, né? E limpa, tenta limpar de todas as formas, evidências de sangue. Foi ridículo aquilo que ele fez. Porque como que uma pessoa ia cair sozinha, morrer, subir morta, sozinha e tentar limpar o sangue? Então, você percebe, a pessoa já não tinha raciocínio? Ela estava fora de si? É. Então, gente, olha... É uma doença, né? Eu acredito que é uma doença aí. É uma doença. É saúde. Deus. Deus, em primeiro lugar, e a saúde tem que entrar a Deus. Porque se Deus entra, a treva sai. Com certeza, né? E ninguém precisa de treva. Precisamos de Deus. De luz, né? De luz. E aí, Duda, como que estão nossos internados? Tem bastante gente assistindo a gente e eu tenho uma pergunta pra você. Como você faz pra auxiliar a sua vida com agora sendo candidata... Deputada da Cidade Federal, Cláudia Leal. É, isso, né? Então, é assim, ó, eu moro em Americana há um ano e meio, né? E eu trouxe pra Americana minhas duas filhas. Você é de Marília? Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Beijo pra Marília. Meus amigos de Marília, viu? Deus abençoe vocês. Então, o que eu faço? Eu trouxe minhas duas filhas. Uma tem 16 anos e uma tem 12. Só que meus pais também estão aqui. Minha mãe tem 67 anos, meu paizinho também. E ela me ajuda muito. Minha mãe me ajuda muito. Ela me ajuda toda de verdade, sabe? Mas a gente vai desenrolando, né? A gente pega o filho aqui. A escola onde elas estudam é em frente à minha casa. Então, tem a facilidade, né? Mas a gente tem que correr atrás, né? A gente, atrás dos nossos objetivos, a gente tem que... Agora, com a sua candidatura, o trabalho, lógico, da polícia fica. Sim. E não teve nenhum problema no caso pra você. Graças a Deus, não. Pra poder sair. Como que fica depois? Não, então. Na verdade, eu recebi esse convite, né? Sim. Há 15 dias atrás, eu recebi o convite, né? E eu aceitei, então, poxa, é um desafio. Oportunidades que, às vezes, a vida nos dá e a gente tem que pegar. Sim. E eu recebi como uma boa oportunidade na minha vida, né? E eu abracei a causa, né? E aí, a gente fica como se descompatibiliza da polícia, né? Então, a gente fica esse período fazendo somente a campanha e, posteriormente, a eleição, se eu não for, aí eu volto automaticamente, né? Sem problema nenhum. E se for? Aí, aí eu volto, né? Graças a Deus, né? Bom, são muitas perguntas. Eu, hoje, olhando as suas redes sociais, vi lá que, além, fora desse trabalho, a gente vê ali uns treinos, alguma coisa assim que vocês podem postar, tem coisas que não podem. Eu esqueço. E são internas. Mas eu vi também que você adora demais. Sim. Você gosta de cavalos, você curte o violão, e toca, toca mesmo. Não toco nada. Não toco nada. É, eu só finjo, eu só pose pra foto. Pose pra foto, mas eu vi que você curte a viola, que você curte o sertanejo, né? Tem muitos amigos, né? Eu vi nas suas redes sociais e, assim, fico muito feliz com a sua presença. Com a sua proposta, né? E a gente tem que desejar boa sorte a todos os candidatos que passam por aqui, Cláudia. Sim, claro. Sim, claro. Porém, eu penso uma coisa, ganhe quem ganhar, chegue quem chegar. Pelo amor de Deus, gente. Faça alguma coisa. Porque o povo precisa. Não é só a mulher. É todo mundo. Tá tudo muito bagunçado. Tá tudo muito bagunçado. Tá tudo muito bagunçado. É, eu fiquei sabendo, hoje uma vizinha da rua da minha casa, ela faleceu. Ela estava há 13 dias na enfermaria do hospital da cidade de Americana. 13 dias. Acho que na hora que viram que estava no último suspiro, correram para o T.I. Mas daí não dá mais tempo. Morreu. Não sei. Morreu. 13 dias numa maca. 13 dias deitada numa maca. À espera do quê? De um leito. De um quarto. E não tinha. Aquelas enfermeiras, aqueles médicos, eu, no meu verbo, eles fazem o que está ali em mãos. Mas eles não têm recurso. Eu fiquei sabendo, me mandaram fotos, mas eu não quis mandar para o diretor. Mas tinha maca dentro do banheiro. Então, gente, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. O Americana pede socorro. Santa Bárbara, eu não posso dizer, porque parece que quem mora está mentindo os endereços para poder ser consultado em Santa Bárbara. Então, eu acho que ainda está ganhando. E tudo isso que a gente vê, eu não sou candidata a nada, gente. Eu não sou candidata a absolutamente nada. Só que eu sou uma cidadã brasileira. E eu moro aonde? Em Americana. Nosso programa, o nosso estúdio é em Santa Bárbara. Mas a gente é de Americana. Foi uma vizinha. Eu não tinha muito contato, mas eu conheço todos os filhos dessa senhora. Então, morreu a míngua, diz Carlos. Aspas. Tinha filhos acompanhados. Então, é isso, Cláudia. Que eu, como ser humano, como pessoa, poderia ser minha mãe? Sim. Nem toda mãe tem Unimed, gente. Por exemplo. Nem toda mãe tem irmã. Tem clínica São Lucas e tantas coisas. Precisa do hospital, da cidade. E é ridículo uma pessoa ter que mentir o endereço para ser consultada na cidade próxima. Cadê bater no peito? Eu sou barbarense. Eu sou americanense. Cadê? Na hora da sua saúde, que está fragilizada, eu acho que é a hora que a gente mais precisa. Não é isso? Nossa, gente, eu englobo a tudo mesmo. A gente precisa dar atenção a quem precisa de atenção. A gente precisa dar atenção a quem precisa de atenção. Porque eu acho que ninguém vai, por exemplo, você está bem, você vai sair daqui, você vai querer ir lá no hospital? Não, não vai comer um lanche, uma pizza, tomar um sorvete. Verdade. Ninguém vai querer ir no hospital porque está bem. Então, esses pontos são tudo, né? É muita coisa. Eu sei que é difícil, sabe? A vontade que eu tenho é soltar uma bateria de perguntas em cima de você, mas que você resolvesse assim, com todas as suas falas, como a todos os candidatos, que a gente vai receber, porém, sabemos também que acho que no meio disso, vocês têm, vão, todos eles que chegarem lá, não depende só deles, mas se cada um de vocês eleitos fizer um pouquinho, gente, não precisa fazer muito, não, só um pouquinho, porque o brasileiro em si é um povo carente, Cláudia, de atenção. Você concorda comigo? Bastante. Em todos, na saúde, na educação, por mais que policial que tenha, na rua, tem uma viatura em cada esquina? Infelizmente que não tem. Consegue ter? Também não. Também não. Não vamos ser hipócritas e dizer que consegue. Porém, é essas e mais outras tantas. Tem mais? Tem pergunta aí, Duda? Tem bastante gente assistindo a gente. Sim. A Natália Araújo, que é minha prima, gente. Vou mandar um beijão pra ela. O Jair Somai e eu tenho outra perguntinha pra você. A sua família te apoiou quando você decidiu o seu policial? Por causa de perigos, né? Que correm. Sim, graças a Deus. Lembra que eu perguntei pra você antes de começar o programa, se você já tinha em mente o que você queria, né? Eu, desde a sua idade, acho que até mais novinha, eu sempre pensei, eu quero ser policial. Só que eu queria ser atriz e cantora também. Mas eu não tive essa sorte que você teve, Duda. Mas eu amo ser policial e, na época, meus pais me apoiaram e deram total apoio. Naquela época era regional, né? O concurso. Então, eu fiz em Marília e fiquei em Marília mesmo. Eu não precisei ir pra São Paulo, né? Que hoje vai todo mundo se apresenta, né? Aí depois distribui. Eu não, eu já fiquei em Marília e ali eu fiquei por 18 anos. Aí faz um ano e meio que eu estou aqui quase dois anos. Tá inteirando os 20 anos aqui na cidade? Eu me inteirei dia 15 de julho. 15 de julho eu completei 20 anos de polícia. Aí fez o bolinho aqui em Americana pra comemorar. Então, não. Aí nós fizemos um encontro com as amigas lá em Marília, né? Um almocinho. Aí a gente bagunçou bastante, foi gostoso. A gente revelou algumas. Infelizmente, nós tivemos no nosso pelotão, a gente teve três perdas, né? Não, três, não, duas. Acho que é duas ou três perdas, assim. Duas, inclusive, muito, muito, muito triste, né? Eu não vou citar o nome em respeito, mas foi suicídio. Ela, assim... Policial. Policial. E a outra, recentemente, foi três sim. A outra, recentemente, foi um acidente de calo. E o outro, um problema patológico. Mas essa, essa policial se matou. E eu falo que é uma preocupação também pra nossa classe policial. A gente tem a ferramenta. que a gente tem a ferramenta muito fácil, muito próxima. É porque eu penso que todo mundo já teve um problema na vida. Todo mundo tem, né? Todo mundo já teve. Mas só que teve, tem, todo dia. A gente mata um leão por dia, não é isso, Calma? Vamos falar a verdade? Sim. Tem um leão por dia e deixa o outro de molho, né? E se você não matar aquele, você sabe que no outro dia vai ter dois. Vai ter dois. Você tem que matar um, pelo menos um, você tem que conseguir matar. Gente, mata um leão, mas não se mate. Verdade. Não mate ninguém. A vida é tão linda, não? É linda demais. Gente, tirando tudo de ruim, fica tudo bom. Tirando tudo de ruim, vai ficar tudo bom. Então, separa. É o joio, né? O joio do tri. Vai lá escolher um feijão. Olha, esse aqui tá ruim, vai pra lá. Esse aqui não presta. Essa amizade não tá boa, tira fora. Esse relacionamento, não quero mais. Ai, tem tanto, né? A gente fala que tem tanta mulher no mundo. Mas tem homem também. Tem mais grande. Não precisa, né, Janela? Não precisa, não. Eu falo que sentimento existe de todos os lados, né? Eu falo, mas a gente tem que respeitar o sentimento de cada um. A gente tem que respeitar os limites de cada um, né? Você tocou no assunto da perca das três amigas. Recentemente, tivemos a policial Juliane, foi no Rio? São Paulo. São Paulo, né? Em São Paulo. Que foi, assim, uma repercussão imensa. Mulher, negra e homossexual. Sabemos que o preconceito, você não precisa com uma parda pra ter um preconceito. Porque se você é homossexual, a pessoa já tem o preconceito. Se você é negra, já tem o preconceito. Então, foram vários fatores, né, que levou a isso. Em que nível? Por que você acha que deu tanta repercussão esse caso? Eu acredito que foi por conta que eles fizeram um comparativo da soldada Juliane, Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a vereadora Marielle, né, de Rio de Janeiro. Ela também era negra, né? Sim, ambas negras, homossexuais, né? Porém, com uma diferença. Uma era figura pública, né? Sim. Os direitos humanos, porque vamos atrás e vamos fazer e vamos acontecer. Eu acho que tem que acontecer isso mesmo. Eu acho que todo mundo tem que brigar pelos seus. Sim. Sim. Então, o pessoal dela brigou por ela mesmo, foram as ruas e da policial feminina, a família, né, que postou, e os amigos meio que compartilhou, não teve essa repercussão toda na mídia. Porque a da Marielle, eu falei assim, que até na retrospectiva vai passar, com certeza. Sim. E dessa policial, que tá na mesma situação que ela, se você for ver, é negra, né, homossexual, mas não é figura pública. Não pode ter essa diferença. Não pode existir essa diferença. A gente percebe que houve muitas palavras desencontradas. Uma hora era assim, outra hora já não era mais. Sim. Em ambos os casos. Em ambos os casos. Em ambos os casos. Mas eu falo assim, os direitos humanos, né? A gente fala assim, os direitos humanos é pra alguns humanos? Não. Direitos humanos é pra aquela filha da dona de casa, né? Que saiu pra trabalhar e não voltou. Ou pra balada, não importa onde a filha foi. Sim. Gente, cadê o direito de ir e vir? Sim. Eu vi rápido, outro dia, um vídeo. Essas câmeras que ficam nos postes aí na rua. A polícia pegou aquela câmera, aquele vídeo e mostrou. O rapaz pediu o celular pra moça. Ela entregou o celular na mão dele. E mesmo assim ele matou ela. Então, percebe? Não é mais tirar uma vida pra conseguir isso. É tirar uma vida porque eu não quero que você viva. Ponto. Não gostei do seu olho, da cor do seu cabelo. Não gostei da cor da sua pele. Então, você vai morrer. Estranho, né? Muito estranho, gente. Isso me choca. Me choca e como você disse. Direitos humanos. Somos todos humanos? Sim. O direito que a Duda tem, eu tenho e você tem. Todas nós. Todas nós temos. Dependente de cor, de pele. Profissão. Profissão, religião. Porque eu falo, a gente tava falando de religião, né? Sim. Eu falo que eu não gosto de discutir religião. Eu falo que eu não sou uma mulher religiosa, sou uma mulher espirituosa. Sim. Porque eu falo assim, é minha espiritualidade com Deus. Eu falo assim que é interessante. Porque eu curto um sertanejo, eu curto forró, eu curto um sambinha. Eu amo ir para a igreja no domingo adorar o meu Deus. Também. Eu penso assim, igreja não é a placa. É. É Deus. É Deus. É igual uma casa de aluguel. Pra mim, igreja é igual uma casa de aluguel. Eu hoje tenho minha casa, mas já paguei aluguel. Em várias casas. Cada casa que eu morava, ela era minha. Sim. Eu estava ali, eu estava apagando aquele aluguel. Então, eu amava aquele lugar. E igreja, gente. Não pense que Deus está na católica, que Deus está na igreja evangélica, no espiritismo, na Umbanda. Deus está em todos os lugares que você consiga ver. Ele está aqui. Com certeza. Ele está aqui. Deus está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Aqui não é a igreja. Sim. É, mas fala, né? Onde tiver dois ou mais aluguel ali. Deus está na sua casa, na minha casa, na nossa casa. Agora, o que eu estou fazendo com o meu interior, diz respeito a mim, porque Deus deu a livre escolha. Sim, aí depois a gente tem certas contas com Ele, né? Sim, com certeza. Que é certa. E acerta, porque... Não dá para passar para o outro, não. Tipo, acerta aí. Não, não, não. E é aqui. As pessoas esquecem. É aqui que a gente vai ter toda aquela conversa um dia com Ele. Claudio. Sim. O que você gostaria? Aproveita que você está aqui agora, naquela cama. Qual é o Brasil que você quer? Caso você venha a ser eleito. Porque candidata você já é. Graças a Deus. Depois eu vou passar meu número para vocês anotarem aí, por favor. Bom, o que eu pretendo, o que eu espero do Brasil, né? Eu falo assim, qualidade de vida igual para todo mundo. Não tem que ter diferença. A gente tem que acabar com essas diferenças. Né? Se aclarar... Eu falo assim, não estou aqui para distribuir. Claro, a pessoa tem uma situação financeira boa porque ela batalhou, lutou, trabalhou para chegar lá. Sim. Mas se ela trabalhou batalhando para chegar lá, ela tem aquilo. Mas é aquela pessoa que às vezes está trabalhando, batalhando, mas que não chega, não consegue chegar onde a outra está. E ela tem que ter o mesmo direito daquela outra. De ser bem recebida no hospital, conseguir um agendamento de uma consulta, né? Uma educação, uma escola pública, mas uma educação boa, né? Com qualidade, onde programas inteligentes que comecem a tratar desde o pequenininho ali, Para quando chegar na fase adulta, não vai acontecer, claro. Mas tem um preventivo, aí tem a livre, né? O livre-arbítrio, a pessoa, ela tem noção do que é o certo. Se ela diz o errado, é porque o problema é com ela mesmo, né? Mas ela teve ajuda. Então é isso que eu espero, de verdade, um Brasil melhor. Eu abracei a causa mesmo. Estou como candidata a deputada estadual, né? O meu número, por gentileza, anotem aí, é o 17778. Olha que número fácil, hein? Não dá para esquecer, não. 17778, Cláudia Leal. Olha que facinho, né não, Silvinha? Cláudia, o seu psicológico oficial, lá na rua, Naquela hora, que você sabe, é Deus por você. Como que é essa dramática? Olha, Silvia, os policiais, eu vou falar que realmente são os heróis. Os policiais são uns heróis, né? Porque o policial, ele está ali, na rua, ele faz um juramento, né? Quando a gente se forma, a gente faz um juramento. Esse juramento. Tem uma pessoa. Você precisa salvar essa pessoa. Até que ponto você pondera? Até que ponto você pesa? Isso ou não pesa nada? Vai para cima. Silvia, na adrenalina, você não pondera. Você vai para cima. Sem dúvidas. Infelizmente, a gente já teve policiais mortos, né? Salvando outras pessoas, né? Tem um caso de um amigo meu, né? Que foi numa situação dessa, ele morreu para salvar a vida de uma outra pessoa. Ele não estava de serviço, assim, sabe? Ele estava no horário de folga dele. Mas ele, como policial militar, ele fez aquele juramento. De salvar a vida de uma outra pessoa, intervir. Porque nós somos policiais 24 horas, né? A gente não tem... Se apareceu uma situação ali... Pode não estar guardado, né? Não está de serviço, mas aquele... Tem que ficar. Está dentro, né? E nós somos mesmo. A gente deve, a gente deve, como policial militar, tomar algumas atitudes. Que uma pessoa que não é policial não é dever, né? Então, eu falo assim, que policiais são heróis mesmo. Porque na hora da adrenalina, a gente não vê nada. Nada. A gente, às vezes, né? Costuma... Eu, às vezes, já brinquei com isso, mas é verdade, né? E eu falo que na outra vida era bandido. Porque, por muito tempo, eu vi uma viatura e falo, meu Deus, há uma polícia ali. Mas por que eu estou com medo da polícia? Eu não fiz nada, né? Tipo assim, o documento do carro está em ordem. A carteira de habilitação está em ordem. Dá aquele medo. Medo. De ver a polícia. Eu não sei se vai aparecer alguém ali, dá um tiro, e nessa a polícia vai revidar. Fica aquela preocupação. Então, eu não serviria para ser uma policial. Mas eu admiro a coragem, né? Eu acho que aí é o dom. É o dom, claro. Só pode ser. Assim como um médico salva uma vida. Um policial, um bombeiro. A gente vê os bombeiros morrem perdendo a vida ali, entrando no fogo. Eles, fogo de um jeito, o fogo de vocês é cruzado, né? Então, é bala para todo lado e salva-se quem puder. Mais ou menos assim, óbvio, mas eu não servia. Eu acho que eu me escondia. Então, Deus sabe o que faz. Porque tem que fazer esse juramento? Tem. Entre eu e você, eu sou mais eu, sempre. Então, e aí? Porque você tem que depender o outro. Gente, é se doar 100%, é isso? Com certeza, é se doar 100%. Tem outro amigo que foi salvar um outro amigo por conta de uma ocorrência. E ele, tipo assim, teve vários danos no braço, com dois, sabe? Por conta disso. Porque na hora da adrenalina, você quer salvar. Você quer ir ali, você quer ir. Você quer evitar o bobo. Quantos policiais eles vão para uma ocorrência? Já aconteceu comigo, né? A adrenalina, você quer evitar que aquilo aconteça. Você quer tirar aquele mal que está ali no momento de circulação. Você não quer que outras pessoas se machuquem. Então, a polícia, ela é meio que tipo assim, né? Então, quem não gosta da polícia? Eu sempre falo isso. É, então, isso eu ia falar e me perdi. Claro, agora você falou. Eu lembrei novamente. Às vezes, a pessoa fala, eu gosto de policial. Polícia. Mas quando acontece alguma coisa de ruim, quem que a gente pensa primeiro? Infelizmente. Aí chama a polícia. Infelizmente, né? A polícia. Chama a polícia. Não gosta da polícia, vai estar chamando a polícia. Por quê? Ela tem que resolver. Essa é a função. Eu acho que... Aí a gente chama Deus, chama tudo, mas Deus... Deus chamou também vocês. Autoridade. Autoridade, gente. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Porque Deus cuida de todo mundo. Sim. Deus cuida dos dois lados. Não existe dois Deus. Não. É um Deus só. Então, Deus vai cuidar de todos. Duda, tem pergunta aí, Duda? Bastante gente está aqui comentando, mas vamos dar um recadinho para o pessoal. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Hoje eu quero mostrar o meu look. Hoje eu vou me levantar para mostrar o look. É Flávia Castanharo. Flávia Castanharo. A minha blusa linda. Adorei. Adorei a minha calça. O look está maravilhoso. Flávia, eu desejo todo sucesso do mundo a você, querida. E também quero agradecer a Tatiane Montovani, que fez a minha make, fez o meu cabelo com muito amor, muito carinho, lá da Casa da Noiva. É isso mesmo, Duda? É. E aí, tem mais perguntas para nós, Duda? Vamos falar dos outros patrocinadores? Não, daqui a pouquinho, porque eu quero perguntar para a Cláudia. Ah, tá. Eu tenho uma perguntinha, Cláudia. É assim, quando você decidiu ser candidata a deputada estadual? Quando foi isso, assim, que surgiu essa ideia? Há 15 dias atrás, eu recebi um convite. Olha. Há pouco tempo. Sim. Foi tudo muito rápido, né? Eu estava de férias em Marília, né? Foi quando eu recebi uma ligação de uma indicação de uma policial amiga minha daqui de Americana. Dizendo que estava precisando de uma policial feminina nativa para a lavada, né? E eu topei, eu aceitei. Falei, vamos, vamos ver. Foi assim? Sim, aí entra Deus de novo, assim. Entra Deus de novo. Porque eu falo assim, eu acredito de verdade que é uma promessa de Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida. Segundo uma palavra que eu recebi, dias antes, que aparecia algo na minha vida que eu jamais imaginava. Que os planos de Deus na minha vida seriam muito maiores do que os meus planos. E eu nunca imaginei entrar na política, nunca, né? Mas eu sempre fui muito comunicativa. Eu acho que foi por isso que quando surgiu essa oportunidade, pensaram em mim. Poxa, Cláudia, vamos ter, né? E eu aceitei, foi isso há 15 dias atrás. Bacana. Tem mais perguntas, Cláudia? Tem mais. Olha, tem mais uma minha de novo. Obrigada. Olha, sua família te apoiou, suas filhas? Ou elas preferiam que você fosse policial? Por que deputada? O que você acha? Olha, pra elas também tá tudo muito novidade. Elas ainda não estão conseguindo assimilar, assim igual eu também, essa situação, né? Mas elas encararam super de boa, elas são muito minhas amigas, minhas parceiras. Eu falo que elas são minhas melhor, as duas é minha melhor amiga mesmo. Eu tenho minhas amigas e irmãs, né? Mas eu falo que as duas ali, a gente é muito juntas. E elas tão me apoiando em tudo. Assim, tem hora, mas semana mesmo eu chego em casa meia noite, eu saio de casa muito cedo. É muito, agora é reuniões, então é muita coisa. Sim, graças a Deus. Eu falo assim que a gente tá com uma agenda bem, sabe? Corrida. Bem corrida. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque eu tô conseguindo falar o que eu tô querendo fazer, né? Essas oportunidades é muito boa. Mas elas tão me apoiando em tudo. Elas são muito parceiras. Diretor, como tá nosso tempo? Tá bom. Então vamos lá pros nossos patrocinadores. Você viu como passa rápido? Rapidinho. Rapidinho. Vamos começar com o Foco Avento Kids. Foco Avento Kids, a Miriam lá da cidade de Campinas. Cláudia, quando você for fazer uma festa, ou souber de uma amiga que vai ter um casamento, festa com bastante crianças, a Miriam do Foco Avento Kids, ela tem uma empresa especializada em manter as crianças brincando e quietinhas ao mesmo tempo. Tem o cantinho da soneca, entendeu? Pra não ficar aquela correria de um lado pro outro no salão. Então, noivas. Você que vai se casar, tem lá 30 crianças na sua festa, 25 crianças, liga pra Miriam, faz um orçamento que o preço dela é campeão. Qual que é o contato da Miriam? É 1933-96-59-62. E tem mais um, que é 19-992-37-84-33. Quem é mais patrocínio aí, Duda? A Bip Rouparia. A Bip Rouparia, que é a Flávia Castanharo, que é lá no Jardim Europa, é isso? É, na Rua Itália 41. Gente, hoje eu estive lá, escolhendo esse look maravilhoso. Tem peças de 10 reais, a peça, o valor mais alto de toda loja é 110 reais. Então, não tem como deixar de ir lá na Bip Rouparia, na Rua Itália, no Jardim Europa e fazer uma conta. Vai lá, Flávia, é um amor de menino e a gente aqui, no nosso programa, deseja todo o sucesso do mundo a você, Flávia. Beijo, beijo. Quem mais, Duda? Tem o number one. By number one. Tiago Leste. Ele é responsável pelos drinks, Cláudia. Sabe aquele bar? Aquele bar, né? Os meninos todos no estilo, gravados, lindos, maravilhosos, mas vamos voltar com ele. Vamos voltar com o drink. Gente, aquele drink que não dá dor de cabeça nos seus convidados no outro dia, porque as bebidas, as frutas, são preparadas com muito carinho e de altíssima qualidade. Noivas, eu faço esse convite a vocês. Tiago Leste, bar number one. Qual o contato do Tiago? É 19 30 12 28 30. Tem mais um que é 19 99 44 59 97 7. Vamos falar também da casa da noiva Tatiane Montovani, ela que faz aquele dia de princesa para as meninas de 15 anos. Noiva, make, cabelo, tudo, gente. Dia de noiva é com a Tatiane Montovani na rua Cuba 848 Presari. Gente, veio algo aqui, veio um insight agora que eu ia falar do Decor Dreams. Eu não posso esquecer do meu evento. Esse evento, gente, é assim. Ele foi criado por mim, né? Então, estamos na terceira edição. Se você que está nos ouvindo conhece alguma moça que está noiva, fala para ela entrar lá na nossa rede social Silvia Cruz ou Silvia Cruz Decorações, ligar para a gente, para a nossa produção do programa. Depois eu vou estar passando o telefone. Ela pode ganhar o casamento dos sonhos. Na primeira edição, primeiro ano, entreguei 90 mil reais a um casal de Campinas, Thaís Francine. É, Thaís Francine. O noivo agora, não lembro o nome. Sumiu. Mas é a Thaís Francine. 90 mil reais. Gente, salão, decoração, dia de noiva, vestido de noiva, doce, convite, tudo. Tudo, 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 ganhou. Segundo evento, entregamos também aproximadamente 100 mil reais. E agora estamos na terceira edição. E está assim de prêmio, gente. Tem salão, decoração, que eu, a Silvia Cruz, que vai decorar. Mas tem salão, tem dia de noiva com a Tatiana e Montovani, tem vestido eterno do noivo, tem doce, tem cinco doceiras no evento. Gente, vai ser dia 25 de outubro, às 19 horas, lá no Milênio. E o Milênio deu 100% do salão. Gente, sabe o que é isso? Ali cabem mais ou menos 450 pessoas no seu casamento. Então, não perca essa oportunidade. Participe. No dia da nossa feira, vai ter brindes e muitos descontos. Todos os fornecedores participantes. Quero todas as noivas ligadinhas comigo lá, ok? E aí, Duda? Não tem mais ninguém aí falando com a gente? Não, acabam os nossos patrocinadores. Isso. Perguntas também não? Não. Cláudia, eu desejo a você, Cláudia Leal, Boa sorte. Obrigada. E só te peço uma coisa. É. Olho no olho, agora. Eu sou brasileira. Assim como você veste a sua camisa quando você vai pra rua com uma arma na cintura, se você chegar lá, não esquece da gente, não. A gente, esse olho que tá te vendo, são todos... Você é de americana, é isso? Eu tô morando em americana. A sua candidatura é lá? Sim. Então tá. Mas é estadual, é isso? É estadual, é. Então tá, eu tô falando do estado de São Paulo. É. Se você chegar lá, a mesma coisa que eu tô te dizendo, eu vou dizer a todos os outros candidatos que sentarem aqui comigo, que eu quero todos. Sim. Eu quero todos. Não esqueça da gente. Eu não vou falar que eu vou cobrar, porque não adianta cobrar. Vocês têm que ir lá e fazer. Seja você, seja o outro, vá e faça. Assim como você disse, eu te fiz uma pergunta, eu sabia a resposta. Mas eu queria ouvir de você. Eu queria ouvir de você. Na hora da adrenalina, se você tiver que ir até onde você dá, quando você falou que você vai 100%, você dá a sua vida, não dá? Sim. Pois é. Você só vai trocar a sua camisa. Se você chegar lá, 100%, eu peço, em nome de todos, presta atenção. O estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, gente. Tô mentindo? É onde tá as indústrias. Tá todo mundo... Tem gente se encorregando, gente. Tem gente tirando a vida. Uma policial se matou, você falou. Quantos empresários se matou? Porque abria empresa, não tinha dinheiro pra pagar o salário do funcionário. Se ele mandasse embora pra fechar a porta, só se ele fechar falência. Se ele abrir falência, ele não paga ninguém. Mas tem gente que prefere morrer do que abrir falência. Estamos no estado de São Paulo. Estamos numa TV. Nossa TV aqui é pequena. A TV SB 24 horas é pequena, gente. Não é uma rede globo. Porém, eu sei que tem mais candidatos nos ouvindo. Se vocês lutam tanto, brigam tanto pra chegar no poder, honre a sua gravata, homem. Você que tem uma gravata, um balitó, honre. Por favor, o povo, pede misericórdia. Tanto na polícia, na rua, no sangue, no desemprego. Façam alguma coisa. Por favor. Me desculpe, Cláudia. Foi um sabato. Você deu certo? É isso que a gente tem que falar. Foi um sabato. Eu sou brasileira, gente. Eu tenho sangue na veia. Eu também tô sofrendo. Sim. Eu também tô sofrendo. O comércio tá sofrendo. Eu não posso ser hipócrita. Vim aqui, Cláudia Leal, entrevistar você e sair daqui sem falar o que eu tô sentindo. Você tá certo. Eu repudio toda essa situação. Toda essa situação que o Brasil tá vivendo. Olha onde tá o presidente que o povo quer pôr no governo de novo, gente. Olha onde ele tá na cadeia. Encerrou, gente. Vamos ter que despedir de vocês por mim. Eu ficava aqui muito mais tempo. Mas não dá, gente. Não dá. Não dá. Mas eu agradeço a sua presença, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Desculpa o desagrado. Mas é isso. É isso que falta. A população tem que falar. Precisa falar. E eu tô aqui falando por todos, viu? É isso mesmo. Eu vim falando por todos. Muito obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada. Deus abençoe. Vamos mandar beijo pra aquele povo lá, Duda? Vamos. Bora lá, todo mundo. Beijo, gente. Até.